Meu monte chegou, vovô na cena Não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contati no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da Gaiola, elas representam Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Meu monte chegou, vovô na cena Não vou te dar base pra não arrumar problema Tenho minha amiga loira porque eu sou morena Ainda tem vários contati no meu esquema As novinha da Colômbia, elas representam As novinha da Gaiola, elas representam Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som de sete, cinquanta, ela senta, senta, senta Ao som de sete, cinquanta, ela 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 senta, senta Ao som de sete, cinquanta, 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 senta Obrigado.